Bom dia galera, beleza? Bom, depois de 45 dias estou de volta aqui na minha casa, meu lugar favorito no mundo, o Manforgueta Bowl 3, e contente de estar de volta, foi uma visita ao Brasil estranha, porque eu não consegui nem visitar amigos e família, eu saí do avião e pulei para o navio, saí do navio, pulei para o avião e voltei para cá. Mas estou muito contente de estar de volta, já estou aqui nesse lugar maravilhoso que é a Grenada, onde agora nós estamos preparando os nossos próximos passos para o que vem adiante. E nesse vídeo justamente a gente vai falar sobre isso, o que a gente tem em mente para os próximos meses do Manforgueta Bowl Sailing. Rogê, olha que beijo do Brasil aqui. Mostra aí. Eu já estou usando a minha. Ah, as camisetas. Nova coleção aí, camisetas do Manforgueta Bowl Sailing. Quem quiser edição limitada, quem quiser corre, para garantir a sua. Vamos ver o que tem aqui. Bom, chegou a minha camiseta cinza, feminina, que eu só tinha branca, adorei. Branquinha para as meninas também. Essa aqui do Diego, masculina. Genoa, mestre, balão. Tem preta também. Mas ficou com a branca, né, Diego? Fiquei, fiquei. Olha, as camisetas com o lobo. Essa aí está muito bonita. A branca está usando. E essa daqui é a preta. Eba, estamos cheios de camisetas agora. Para quem quiser adquirir as camisetas do Unforgettable Sailing, é só acessar o nosso site, unforgettablesailing.com.br, e dar uma olhada na nossa lojinha virtual lá e conhecer os nossos produtos. Beleza? Pois então, galera. Nos últimos meses foram muitas coisas que aconteceram, como vocês têm acompanhado, que nos deixaram um pouco empacados. Foi a compra do Genoa. E aí, Gê? Dá para acreditar que é nossa? Dá para acreditar? Que emoção, que alegria. A perda do Genoa para o furacão. Caraca, nosso barco está muito ferrado, estragou muito. Depois viemos à Granada, a compra do atual Unforgettable. Nós temos um barco de novo. Depois de quatro meses desbarcados, finalmente temos um barco e uma casa, né? Algumas coisinhas que nós fizemos nele. O Diego teve que ir ao Brasil, mas agora nós estamos quase prontos para partir. Voltar a navegar, que é o que a gente mais gosta de fazer, e conhecer novos lugares. Quais são os nossos planos para o futuro? O nosso objetivo agora é navegar cerca de mil ilhas até o Panamá, onde ano que vem nós vamos cruzar o canal e ir em direção ao Pacífico Sul. A gente quer conhecer a Polinésia Francesa, a FIDE, a Austrália, a Nova Zelândia e várias outras ilhas fantásticas do Oceano Pacífico. Para dar prosseguimento à nossa jornada, a gente vai fazer como a gente sempre fez. Dividir essa grande viagem em pequenas viagens. Nessa fase de planejamento agora, essas mil milhas que nos separam até as portas do Pacífico, nós primeiros vamos preparar o barco, a gente já vem trabalhando bastante nele e agora ele está muito perto da condição ideal. A gente leva a manutenção bem a sério, porque uma manutenção preventiva poupa uma dor de cabeça no futuro e faz com que a gente possa desfrutar mais dos lugares que a gente visita. Então estamos aqui num porto ótimo, onde estamos adaptados. O barco vai sair daqui prontinho para percorrer essa distância até o Panamá, onde depois a gente vai fazer uma nova rodada. Então saindo de Granada, 380 milhas até Bonner, passando pelo fantástico arquipélago de Los Roques, uma cadeia de corais fantásticas, um lugar selvagem e muito, muito lindo, para depois chegar até Bonner, que é uma das mecas do mergulho mundial. E com certeza a gente vai mergulhar e vai curtir lá e vai mostrar tudo para vocês. De Bonner, a gente vai navegar cerca de 20, 30 milhas até Curaçal, onde a Gia vai dar o alô para os amigos que ela fez lá na temporada de Aura. De Curaçal, mais uma pequena distância até Aruba, onde a gente deve comprar umas coisinhas, umas bebidas. E depois navegar até Santa Marta, na Colômbia. Vamos desbravar esse lugar. Para mim, eu ainda não sei o que esperar de lá. Vamos estudar e aprender. E um lugar que eu tenho uma grande expectativa depois de Santa Marta é Cartagena de las Indias. Essa cidade colonial colombiana, né? Cheia de cultura, mistérios e antiguidades aí. Eu estou especialmente curioso por esse porto. Dali, de Cartagena, são cerca de 170 milhas até San Blas. O paraíso Kunayala, que também, né? A gente já conhece através do trabalho de amigos aí. Também estamos bem ansiosos para desfrutá-lo. Depois, querendo conhecer Bocas do Touro, onde tem umas ondas, tem um bom surf. E Colom, onde vamos fazer a passagem até o Oceano Pacífico. E para chegar lá, a gente ainda precisa resolver algumas coisas. Juntar dinheiro. O Amforgueira Botrês ainda não está totalmente pago. Então, a gente precisa juntar um pouco de dinheiro para poder finalizar esse assunto. E para isso, o que a gente resolveu? Que vamos fazer alguns charters. Agora, durante o mês de maio, a gente vai fazer dois charters aqui em Grenada. E depois, a partir de setembro, a gente vai abrir algumas oportunidades de charter no Panamá, nas Ilhas Fantásticas de San Blas. Além disso, o que mais que nós precisamos para partir? Preparar. O barco. Para preparar o barco, nós precisamos fazer algumas manutenções ainda. Então, limpar as catracas, trocar o anodo. Várias outras coisas que eu não me lembro agora, mas a gente vai listar numa outra lista enorme aqui, tudo o que a gente precisa fazer. Abastecer, então, comida, água, peças sobressalentes, ter de reserva, né? Porque alguns lugares onde a gente vai são mais remotos, a gente não vai encontrar tudo o que a gente precisa. E dar uma revisão geral no barco, né? Revisar estaiamento, ver se está tudo ok, o leme, fundo. E aí sim, nós estaremos prontos para partir. Mas tem mais uma coisinha que a gente quer fazer ainda antes. Reunir. Tripulação. Nós estamos buscando alguns intrépidos marujos para navegar com a gente, algumas pernadas até o Canamá. Então, a gente resolveu abrir algumas vagas, para que vocês também tenham a oportunidade de navegar com a gente, de experimentar como que é viver a bordo, né? E aí a gente estabeleceu algumas pernadas, onde a gente vai estar convocando tripulantes. Lembrando que os nossos apoiadores, eles ficam sabendo em primeira mão das oportunidades, e depois a gente divulga para todo mundo. A primeira travessia que a gente está abrindo vaga é de Grenada até Bonner, parando em Los Roques por alguns dias. Acho que vai ser uma viagem sensacional e a gente quer compartilhar com vocês. São apenas duas vagas, então quem tiver interesse, manda um e-mail para a gente, que a gente passa todas as informações. E as vagas são para, de fato, fazer parte da tripulação. Não tem corpo mole, tem que ajudar em tudo. Ajudar na manutenção, na cozinha, na limpeza, primavela, timoniar, enfim, de tudo um pouco. E aí, vai encarar? É isso. Esses são nossos planos para as próximas semanas. Nesse meio tempo também, para fazer justiça a esse lugar fantástico que é a Grenada, a gente vai explorar um tanto essa ilha e vai mostrar isso para vocês. Tem uma coisa bem bonita aí que a gente vai rodar por aí. E quem tiver interesse nessa vaga de tripulante, se agiliza, está um pouco em cima da hora, porque fim de maio, essa lista aqui vai estar toda pronta e a gente vai estar zarpando. No final do mês, a gente ainda recebe o casal de apoiadores, vencedor do sorteio, o Maurício e a Lúcia. Então vai ser fantástico e vai brindar nossa estadia aqui com eles antes de a gente... a gente vai lá nas Tobago Kiss, antes de deixar a Grenada e partir para o Oeste. Então, 30 de maio, isso aqui tem que estar assim, ó. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Pessoal, esses são os nossos planos e estamos bem animados. Sim, muito empolgados. E aqueles que não puderem tripular conosco, mas quiserem nos dar uma força, entra lá na lojinha, adquira a camiseta, elas também não vão durar muito ou se torne um apoiador. Conheça a plataforma Apoia-se. Está o link aqui na descrição do vídeo e nos dê essa força para seguir navegando. É isso aí. Muito obrigada, bons ventos. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri